A zona muito atacada pelo excesso de frio, enxercamento, falta de nutrientes. Esta é a pior situação que temos, onde as plantas praticamente morreram, devido ao acumulado de três problemas. Terra muito argilosa, zona muito baixa, mal drenada, e sujeita ao frio e à persistência do frio durante a fase de emergência. Está agora nesta fase dramática, praticamente não tem possibilidade de sobrevivência. Não são áreas muito grandes, mas é o resultado destes anos muito frios, faz com que, em algumas zonas, se fosse todo o campo assim, valia a pena voltar a semear esta seara. Vamos ver, ao longo do verão, como é que vai ser a recuperação e qual o impacto deste problema. Para já, vemos uma vastíssima perca de plantas, e provavelmente iremos ficar aqui com uma densidade muito baixa e plantas muito raquíticas. Vamos ver a recuperação. Algumas destas conseguem recuperar, sendo a terra bastante boa, de fertilidade. Vamos ver como é que acompanhamos isto ao longo do verão.